Estamos aqui com mais um Jô Soares 11h30 A presença no quinteto contra a machista Gilberto Silas Gilberto, você que escolheu esse tema, é um dos temas mais lindos da música popular brasileira Tem um swing, tem um balanço, a letra é belíssima, é uma coisa entusiasmante É lindo, lindo, lindo É Jobim, né? Eu tava entre Jobim e Zé Cat, não sei porque, acho que Zé Cat tem alguma coisa nesse estilo Mas é muito bonito, obrigado pela sua presença aqui conosco Contra a machista Gilberto Desilus, vamos lá menino Quero ver um 4-4 entre os dois baixistas Quero ver um 4-4 entre os dois baixistas E aí E aí E aí O que é isso? 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 Esse vídeo eu vou tocar, exatamente. Adorei. Obrigado. Eu fiz quando eu recebi a notícia. Então Royal T-Mail, né? Sim. 50%, meio a meio, né? Tá bom, tá bom Então tá bom